salve salve pessoal estamos aqui com mais um vídeo de um jogo do google do google play ou do play story vamos lá vamos dar início com esse motocross todos vocês que estão nos assistindo deixe seu like se não for inscrito seja mais um inscrito de jupi pernambuco para o mundo canal edinaldo guilherme com essa bela motoca motocross de 350 cilindrada vamos lá pessoal e atenção em todo sábado todo domingo vídeo novo viu e alguns dias da semana que eu tiver afim né quem manda eu no meu canal vamos lá pessoal e aí 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 pessoal E aí 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 E aí